Quero falar com você nesta manhã sobre tomar atitudes em defesa da sua família. Começamos essa mensagem no dia de ontem, baseado no livro de Neemias, no capítulo 4 e o versículo de número 14. E pretendo hoje trazer mais algo do coração de Deus para você e amanhã também. Amanhã nós estaremos juntinhos meditando nessa palavra poderosa, a palavra de Deus que tanto nos ensina. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Antes de começar essa palavra, eu quero que você já repita assim comigo num exercício espiritual para que essa palavra fique firmada no seu coração. Você viu eu lendo aqui Neemias e a palavra de Deus nos dando uma ordem para lutar pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas mulheres, pelas nossas casas. E agora eu quero que você diga assim comigo, eu vou lutar pelo meu povo. Se possível, ponha a mão do seu coração na atitude de fé e diga eu vou lutar pelo meu povo. Quando você diz meu povo, você está falando da sua família. Sim, da sua família, da sua parentela, dos seus. Eu vou lutar pelo meu povo. Mas fale com convicção, eu vou lutar pelo meu povo. Amém. Se puder, escreve aí como a nossa irmã Gisele. Escreve aí, faz isso, importante. Gisele, Jusineide, a Oliveira, a Tassiana, a Luli. Eu vou lutar pelo meu povo. Sua família é a bênção do Senhor. Olha, você acordou hoje. Ainda são 8 horas e 28 minutos, iniciozinho do seu dia. E você já está aí, dizendo que você vai lutar pelo seu povo. Saiba que o diabo fica doido com isso, viu? Doido. Inferno inteiro. Convocando os principados, as potestades, as hostes espirituais. Tudo que é demônio nessa terra. Para atrapalhar os planos de Deus para você. E quando ele vê você decidido num objetivo de lutar pelo seu povo. Saiba que os levantes serão ainda maiores. E é hoje. E hoje eu quero falar exatamente sobre esses levantes. Ontem nós começamos essa palavra lá em Neemias. E eu quero aqui resumir para você. Neemias, ele era copeiro do rei. Ele estava longe da sua terra. Era um homem de confiança. Estava vivendo ali no seu lugar de conforto. Mas, ele ficou sabendo que o seu povo. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 2 e 4, nos conta essa história. Os judeus estavam vivendo por sofrimento e humilhação. E que a sua cidade estava destruída. Os muros estavam derrubados. As portas das cidades tinham sido destruídas pelo fogo. Imagine você vivendo em um outro local. Em uma outra cidade. Em um outro estado. Em um outro país. E você fica sabendo que o seu povo. Aqui em Pernambuco. Ou no estado que você mora. Sei que a maioria que está me ouvindo. Me assistindo aqui são pernambucanos. Você fica sabendo que o seu povo. Está sofrendo humilhações. Você fica sabendo que a sua casa. As portas dela foram queimadas a fogo. Ela foi derrubada. E o seu povo agora está sofrendo ataques. Humilhações. Sofrimento. Neemias ficou sabendo disso. E a Bíblia me conta que ele. Se sentou. E chorou. E ficou dias ali lamentando. Jejoando. E orando a Deus. Deus olhou em Neemias. E viu nele um coração que se importava com o seu povo. E é isso. Que eu preciso pedir a Deus. Deus. Me dá um coração que se importa. Um coração que sabe olhar para a minha família. E sentir as dores da minha família. Ah, mas talvez você diga. Isso aí eu tenho. Mexa com meu filho. Não que você vai ver. Ah, quem mexe com meu filho. Eu viro um leão. A leoa, né? As mães dizem. Eu digo isso também. Mas a gente não percebe como estão mexendo com os nossos filhos. Como estão mexendo com as nossas crianças. Como estão mexendo com os nossos adolescentes. Como estão bombardeando as nossas famílias. Nós não estamos percebendo porque não estamos atentos. E não estamos firmados na palavra de Deus como deveríamos estar. Não temos a mentalidade de Cristo como deveríamos ter para olhar para a nossa cidade. Para o nosso povo. E sentir a dor do nosso povo. E se preocupar com o nosso povo como nós deveríamos nos preocupar para lutarmos pelo nosso povo. O Senhor hoje está tirando a venda dos seus olhos. Para que você comece a enxergar os bombardeios. Para que você comece a enxergar a sua família. Como ela tem sido atingida. Para que você comece a perceber os muros que estão derrubados. Você acha que sua família está segura, mas não está. Eu estou falando dos bombardeios dessa terra. Sua família está segura em Cristo. O Senhor é a tua proteção como ele garante lá no Salmo 91. Mas amado, amada do Senhor. Nós temos que buscar em Deus. Esse coração que se importa. E visão espiritual para a gente olhar para dentro da nossa casa. E perceber. Que nós precisamos todos os dias. E Deus está buscando pessoas dispostas a serem usadas por Ele. Para este propósito. Você está entendendo? Uma cidade em ruínas. Uma cidade sem muro. É uma cidade sem proteção. É uma cidade sem defesa. E Neemias percebeu isso. Será que você está percebendo que dentro da sua casa existem áreas vulneráveis? Será que você está percebendo que os seus filhos estão trancados dentro do quarto sem defesa nenhuma? Porque você tem dado na mão dele um inimigo. Chamado videogame, celular, televisão, o que quer que seja. E as defesas. E as defesas. E os muros. Será que você tem erguido? Você tem fortalecido a sua casa no Senhor? Você tem se precavido contra os ataques externos? Você tem pedido a Deus essa blindagem? A blindagem da mente? A blindagem das emoções do coração? Dos seus familiares? Das pessoas que vivem com você? Amado ou amada do Senhor? Neemias, ele percebeu isso. Ele disse, opa. Os nossos meninos. As nossas crianças. As nossas filhas. As nossas esposas. O nosso povo. Não pode ficar sem essa defesa. Eu preciso ir lá fazer algo. Mas ir lá fazer algo fala de atitude. Fala de sair do lugar de conforto. Que é o que muitas vezes eu não quero fazer. E nem você. Porque é muito bom ficar no nosso lugar confortável. É melhor dormir do que orar. É melhor comer do que jejuar. Não é? É melhor ficar em casa descansando do que ir para a igreja. É melhor ir para a igreja só e sentar no cantinho da gente do que se envolver num órgão da igreja. É melhor ir para a igreja só como espectador. Mas a gente não quer se envolver. Porque envolver exige gasto de energia. Existe gasto de tempo. Se envolver exige estresse. Estresse. Confusão. Algumas vezes. Então é melhor a gente ficar no lugarzinho de conforto da gente. Nemias poderia continuar lá. Sendo o copeiro do rei. Homem de confiança. Ele comia a comida do rei. Se a comida tivesse boa. Que o rei comia. Se Nemias não tivesse nenhum piripá. Que aí o rei podia comer. Então Nemias ele tinha esse acesso ao rei. Certamente ele tinha um bom salário. Vivia uma vida confortável. Tinha muito prestígio ali. Mas ele disse. Se o meu povo não está bem. Eu não estou bem. Ei filha. Se a tua família não estiver bem. Não tem como você ficar bem. Você sabe disso. É tanto que Nemias ficou acabado. Quando ele soube ao que? O meu povo. Mas perceba. Que precisou alguém avisar ele. Porque ele não sabia da condição do povo dele. Hanani ele foi lá. Com alguns homens. E disse. Nemias veja a situação. Horrível que estamos em Jerusalém. Teu povo está lá sofrendo. Ai Nemias disse. E eu aqui. No bom e no melhor. Aleluia. Ei filha. Filho. Se levanta em nome de Jesus. Se levanta em nome de Jesus. Percebe. Que tem muita coisa que precisa ser mudada dentro da tua casa. Quem sabe você hoje está me assistindo aqui. E você está desviado dos caminhos do Senhor. Você é um pai de família. Você tem uma grande responsabilidade. Aleluia. Quem sabe você é uma mãe de família. Quem sabe você esfriou na fé. Você desanimou na caminhada. E você está vendo a tua família de mal a pior. E você está olhando. E apenas observando as coisas fora do lugar. Deus está dizendo assim. Eu quero te ajudar a colocar tudo no lugar. A minha porta eu já estou fazendo. Faz a tua. Se levanta e vai cuidar do teu povo. Aleluia. Te levanta e vai cuidar do teu povo. Nemias. Ele convocou agora o povo. Que estava sobre a sua liderança. E a Bíblia me conta que todos se encheram de coragem. Vestiram a camisa. Arregançaram as mangas. Aleluia. E agora foram trabalhar. Trabalhar para a reconstrução dos muros. Oh Deus. Quantos representantes de família estão me assistindo aqui agora. Quantas mulheres. Quantas donas de casa. Quantos pais. Que sabem dessa necessidade real. Mas que estão se enganando a si mesmo. Que estão ouvindo a voz do Espírito Santo bradar no seu coração. Mas estão deixando a sua vida. Lhe levar. Como diz aquela canção. Escuta a voz de Deus hoje. Assuma esse propósito. Diga assim. Eu sou responsável pelo meu povo. A minha família vai vencer todas as dificuldades com Cristo. E eu serei este canal de bênção dentro dessa casa. Eu serei esta coluna dentro desta casa. Agora escute. Quando você toma uma decisão. De se levantar. E dizer. Eu vou lutar pelo meu povo. Vão se levantar. Os inimigos. A oposição. A Bíblia me conta. Que assim que o trabalho começou. Surgiram. Alguns opositores. Para zombar deste trabalho. Quando você. Decidir. Se levantar. E assumir o seu papel. De dizer assim. Eu vou lutar pelo meu povo. Eu quero a restauração do meu casamento. Eu quero a restauração da minha família. Eu quero. Eu quero mudança dentro da minha casa. Eu quero mudança. Eu quero mudança. Eu quero mudança. E quando você tomar agora atitudes. Ei. Vai surgir oposição. A Bíblia me fala de Sambalate. Deixa eu ler aqui. Capítulo 4. Versículo 1. Quando Sambalate soube. Que estávamos reconstruindo o muro. Ficou furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas. E dos poderosos de Sã Maria. Disse. O que. Aqueles. Frágeis judeus. Estão fazendo. Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra no seu dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho? E de pedras queimadas? Tobias. O Amonita. Outro. Segura esses nomes aí. Sambalate e Tobias. Que estava ao seu lado. Completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá. Para que esse muro de pedras desabe. Sempre que nós damos um passo de fé. O inimigo ele se levanta. Para nos desanimar. Olha as gracinhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Suporte as gracinhas. Suporta as gracinhas. Suporta as palavrinhas afiadas. Vai chegar um momento que você vai estar tão encaliçado. Que você nem vai sentir mais. Agora suporta. Diga Senhor. Blinda o meu coração para eu suportar essas gracinhas. Para eu suportar as peninas. Para eu suportar os sambalates. Para eu suportar os Tobias da minha vida. Aleluia. 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 Enquanto Neemias estava lá. Como copeiro do rei. No seu lugarzinho confortável. Sambalate e Tobias estavam caladinhos. Enquanto os muros de Jerusalém estavam lá. Destruídos. Só a ruína. Sambalate e Tobias estavam despreocupados. Vivendo a vida deles. Mas quando Neemias disse assim. Eu vou cuidar do meu povo. Eu vou me levantar. Eu quero mudança. Ah. A oposição não aguenta. Olha a gracinha. Eles estão reconstruindo o muro. Se uma raposa subir no muro. Esse muro de pedra vai desabar. Vai desabar. Vai suportando. Filha. Deus está falando com você. Suporta esse negócio. Não dê importância ao que estão falando sobre você. E quanto menos importância você der. Mais vão ficar aperreado. Aí vão aumentar a dose. Viu? Mas fique tranquila. Não se importe com o que falam sobre você. Não se importe com o que pensam sobre você. Se importe apenas. E foque apenas no que Deus fala sobre você. E no que Deus pensa sobre você. Se Deus estiver falando sobre você. Palavras de reprovação. Aí você começa a se preocupar para mudar o seu caminho. Mas se você está dentro da vontade de Deus. Se você tem vivido baseado, baseada nessa palavra. Minha irmã. Vai-te embora. Segue em frente. De cabeça erguida. O Senhor é a tua glória. Ele é a tua coroa. Ele te faz andar de cabeça erguida. Aleluia. Nariz empinado. Não é de orgulho não. É de certeza da vitória. Vai marchando. Siga em frente e suporta as gracinhas. Eita glória a Deus. 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 Eu me lembro. Vamos falar sobre suportar aqui? Eu me lembro no início. Bem no iniciozinho. Acho que na minha campanha de 2018. Eu que sempre gravei vídeos. Defendi a família. Tem hora que eu começo a olhar os vídeos que eu gravava. Eu era até um pouco mais mansinha. Mais doce. Mas eu. Se tem uma coisa que eu sempre fiz. Sempre busquei fazer. E digo a Deus. Deus. Se eu parar de ser assim. Me tira desse negócio. Eu não quero mais. Eu não quero nunca. Viver. No meio da política. E ficar em cima do muro. Nunca. Jamais. Eu sou contra o aborto. E todo mundo sabe que eu sou. E eu defendo. Eu defendo a vida. E podem zombar. E podem falar. E podem dizer que eu sou louca. Fanática. Alienada. Chiita. Radical. O que for. Eu não me importo. Eu já me importei. Alguns anos atrás. Eu já me importei. Quando eu falava de ideologia de gênero. Meu Deus. Era ataque do movimento LGBT. Eles vinham com tudo. Para cima de mim. Com tudo. Com tudo. Se levantavam. Para vir me xingar. Xingar minhas filhas. Ameaçar. Ameaçar. E eu me importava. Tinha dia que eu dizia. Nossa. Meu Deus. Quando eu abri os comentários. Eu dizia. Meu Deus. Só que Deus vai ensinando a gente a suportar. Quando a gente aprende a entender. Que o que importa. É o que Deus. Ele fala sobre nós. E se Deus está falando. Palavra de bênção sobre você. O que é o homem. Para falar de você. Falar mal. E eu fico tão alegre com Jesus. Porque hoje. Eu abro as matérias. Que saem aí. Na grande prensa. Sobre a gente. E eu vejo lá os comentários. Nossa. Parece que o povo não tem o que fazer. Para o dia. Para xingar. Para desmoralizar. Para zombar. Mas. Eu posso dizer hoje. Com toda a convicção. Com toda a certeza. Nada disso mais me atinge. Tem comentário que eu fico rindo. Eu fico aí o pastor junto. Se divertindo com os comentários. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer te ensinar. A chegar nesse nível. De maturidade. Em todas as áreas da tua vida. Eu estou falando de uma área apenas. Tem outras áreas. Que eu estou emperrada. Tem algumas áreas. Que eu fico lá emperrada. E não saio do canto. Mas suportar a gracinha. Suportar. Palavra contrária. Suportar a zombaria. É comigo mesmo. Eu estou forjada. Aleluia. Quantos cristãos. Quantos cristãos pararam na caminhada. Porque não conseguem suportar. Esses incômodos. Não conseguem suportar. Uma palavrinha contrária. Quantos estão me ouvindo aqui. E desistiram. De participar de um órgão na igreja. Quem sabe até na liderança. Por que. Se formou ali. Uma panelinha dentro da igreja. Contra você. E você disse. Eu não suporto essas coisas. Ah irmã Cláudia. Essa igreja é lugar de refúgio. É lugar de amor. É lugar de recarregar as baterias. Mas eu só saia de lá. Esgotada. Por que você não se blindou. Por que você dava valor. As palavras de Sambalata. E de Tobias. Que se levantavam. Para mostrar que o seu trabalho. Não valia a pena. Mas hoje. Deus está falando. Falando com você. E dizendo assim. Filha minha. Filho meu. Levanta a tua cabeça. Sambalata e Tobias. São enviados do inferno. Eu falo. Palavras de bênçãos. Para a tua vida. Vai dar certo. Reconstrói esses muros. Firmeza na obra. Arregaça as mangas. Continua. Pode suar. Sua camisa. Porque eu sou contigo. Não importa o que falem sobre você. Aleluia. Você lembra de Golias? Quando olhou para Davi? Oh Davi. Oh menino. Eu sou um cachorro. Para você vir para comigo. Para lutar comigo. Com pau. Com funda. Golias lá. Zombando. Do exército de Deus. E o exército de Deus todo. Mas olha a diferença. O exército lá. Do povo de Deus. Do povo de Deus. Acuado com medo de Golias. Porque ele bradava muito alto. Ele era muito forte. Davi cheio do espírito. Pequenininho. Não era experimentado de guerra. Mas já tinha matado um leão e um urso. Cuidando das ovelhas de papai. Ele chega diante de Golias. E diz assim. Quem é esse incircunciso filisteu. Que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Quando ele chega diante de Golias. Ele diz. Tu vens a mim com espada. Com lance e com escudo. Mas eu vou contra ti. Em nome do Senhor. O Deus de Israel. Que você desafiou. E outra coisa. Eu ainda vou pegar tua cabeça hoje. E dar de comer aos animais do campo. Eita glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente continua aqui meditando nessa palavra amanhã. Mas a palavra de hoje é. Suporte as afrontas. Os sambalates surgirão. Junto com os Tobias da vida. Para fazer você desanimar. Quando você desanima. O inferno bate palma para você. Quando você baixa a cabeça. Tem festa. Não dê esse gosto a Satanás. Ei filha. Jesus está falando com você. Não dê esse gosto a Satanás. Menina dos olhos de Deus. Vai reconstruindo os muros devagarzinho. Tomando atitudes. Tomando atitudes sábias. Seja incansável nessa obra. Aleluia. Aleluia. Deus está contigo. Eu the규 trouxe. É o mais.